Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. A pergunta é, vocês estão inscritos no canal? Não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar e não deixem de curtir. Para nós, isso é super importante. E olha só como está ajudando, porque a gente está trazendo muita coisa legal. Acho que só essa semana já gravamos, esse aqui já deve ser o terceiro podcast. Ou videocast, sei lá como você quiser chamar. Mas nas próximas semanas a gente vai ter muito conteúdo. Então continua ajudando a gente, tá bom? Bom, acho que hoje o bate-papo é super importante. A gente vai falar sobre algumas diferenças fundamentais, mas a princípio... A gente vai falar sobre cidades inteligentes. Esse é um contexto que está bastante em voga nos últimos anos e vem ganhando cada vez mais força. Só que eu estava conversando com a minha convidada aqui e existe uma pequena diferença entre cidades inteligentes e cidades digitais. E a gente vai falar justamente o que são cidades inteligentes. E esse bate-papo, ele vale muito a pena porque ele passa por diversos âmbitos da cidade para ela ser considerada uma cidade inteligente. Vou chamar de âmbito, mas provavelmente não seja a melhor palavra. Mas são 11 no total, que justamente são esses 11 pontos que transformam uma cidade numa cidade, numa smart city, por assim dizer. Mas obviamente eu não quero também entrar muito no assunto. Eu já vou apresentar a minha convidada aqui, Paula Faria. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse conceito que não é tão claro, né? Exato. Do que é de fato uma cidade inteligente. Exatamente. Paula, você é CEO da Necta, certo? Uma plataforma de conteúdo. Explica para a gente um pouco melhor do que se trata. Na verdade, a gente começou, comecei a empreender muito cedo, como organizadora de eventos, muitos anos atrás. E essa empresa evoluiu para uma empresa que hoje desenvolve a plataforma de negócios, que nada mais é que a gente criar ecossistemas de negócios específicos com o propósito de promover o diálogo entre esses atores para melhorar o meio ambiente de negócios e relações entre esses atores dentro desse segmento específico. Bacana. E vocês lidam dentro... E vocês hoje produzem conteúdo também relacionados a cidades inteligentes, esse tipo de eventos também para essas áreas, para essa área? É isso? A gente trabalha com algumas áreas específicas, que então infraestrutura, transporte aéreo, mobilidade urbana e mobilidade aérea urbana e cidades inteligentes. E dentro desses ecossistemas, a gente tem uma plataforma de cidades inteligentes que tem múltiplos canais. Então, múltiplos canais, entenda-se como premiações, estudos, selo e eventos, tanto online como presenciais, para a gente discutir, porque é um ambiente super complexo, tem muito assunto e, no final, a gente tem esses canais para ajudar as cidades a se desenvolverem nesse sentido. Boa, ótimo. Bom, vamos começar aqui, porque a gente tinha falado a respeito antes de começar, estamos fazendo um bate-papo aí, e uma coisa interessante que você me falou, que cidade digital é diferente de cidade inteligente, que no final talvez eles se conectam, né? Sim, se conectam bastante. Se conectam bastante. Mas o que é uma cidade inteligente? Qual a diferença para o digital? Então, uma cidade inteligente tem vários conceitos que definem cidades inteligentes. Todos são muito parecidos. Os principais começaram, essa definição de cidades inteligentes começou principalmente na Europa, nos Estados Unidos, tem alguns estudos com relação a isso. Mas todos, mais ou menos, tem uma semelhança com o que a gente faz aqui, até porque o nosso conceito se inspirou nesses estudos que já existiam. Então, nós determinamos aqui 11 eixos temáticos. Eixos temáticos, boa. Eixos temáticos. Ótimo. Dentro desses eixos temáticos, a gente tem aí, como principal norteador do nosso trabalho, um ranking, em que a gente levanta dados de 740 cidades, todas as cidades que têm mais de 50 mil habitantes no Brasil, e são mais ou menos 70 indicadores divididos entre esses eixos temáticos. E a gente entende o seguinte, que o conceito de cidade inteligente para nós é a conectividade que existe entre esses eixos. Vou explicar. Você está falando uma coisa meio complicada aqui do que ela está falando. Vou dar um exemplo muito simples que você vai conseguir entender. Se você fala, por exemplo, de meio ambiente, você fala poluição do ar, por exemplo, então os carros e os ônibus hoje são um dos maiores emissores de gás carbônico. As pessoas que estão na rua, respirando esse ar, ficam doentes, têm doenças respiratórias em função disso. Isso tem um impacto onde? No indicador de saúde. Então, você tem mais pessoas ficando doentes em função da emissão do ar. Então, um indicador que está relacionado ao meio ambiente e poluição do ar tem um impacto no indicador de saúde. Então, a gente entende na conectividade desses 11 eixos, que então são tecnologia, que é, então, cidade digital está nesse eixo, empreendedorismo, economia, segurança, saúde, educação, etc. Então, esses 11 eixos que versam sobre todos esses pontos, que são do nosso dia a dia, meu, seu e de todas as pessoas, que compõem uma cidade inteligente. Então, a inteligência significa essa conectividade, não só a utilização da tecnologia. Ah, então, cidade inteligente é a utilização da tecnologia? Era o que eu achava. Não necessariamente. Então, às vezes, a participação cidadã, que está dentro do eixo governança, o que é a participação cidadã? Eu ouvi o cidadão para eu fazer uma política pública, um planejamento estratégico com base na escuta do cidadão. É um eixo, é um indicador do eixo temático de governança, e não necessariamente está relacionado à tecnologia. Eu posso ouvir o cidadão numa câmara de vereador, com as organizações, sociedade civil organizadas, que vão lá e dizem o que elas esperam para o bairro. Ah, eu quero melhorar a escola, eu preciso de uma saúde, etc. Então, são coisas muito básicas, mas que a gente traz para o conceito da inteligência, porque a gente sempre traz a tecnologia para ajudar nesse desenvolvimento, mas não necessariamente. Não sei se ficou claro aqui. Ficou, acho que sim, acho que ficou. No sentido de que, cara, uma cidade inteligente, ela cresce de maneira inteligente. Exatamente. Tanto que o nosso conceito é cidade inteligente, humana e sustentável. Porque você não consegue só ser inteligente, né? Você tem que trazer o ser humano como centro, inclusive para usar essa inteligência, eventualmente a tecnologia. E a sustentabilidade, por quê? Sem a gente hoje pensar na questão da sustentabilidade, a gente também não consegue levar qualidade de vida para ninguém, só a tecnologia não resolve. Não, faz todo sentido. Acho que agora ficou claro, no sentido que, vamos lá, uma cidade inteligente é uma cidade que cresce, no sentido de que, cara, quais são os principais pontos onde eu preciso melhorar para entregar uma qualidade de vida melhor para a população. Sim. Isso é uma cidade inteligente. O gestor público pensando de forma inteligente, que seja mobilidade, que seja saneamento básico, que seja saúde. Então, governança. Governança. Economia. Desenvolvimento econômico. E aí, vamos falar das cidades digitais. Então, o que é uma cidade digital? A cidade digital, ela está bem no eixo temático de tecnologia. Então, a cidade digital, ela passa desde uma questão mais simples, que é a digitalização de processos, até a implementação de tecnologias avançadas para que ela consiga gerir, por exemplo, um centro de comando e controle. Então, você está falando aí da utilização da tecnologia em que eu consigo... Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do CORD do Rio de Janeiro, que é um centro de comando e controle, que é já bem antigo, bem completo, e que vem trazendo uma série de outras informações da cidade para ele conseguir controlar lá. Então, ele tem desde a questão da segurança, para a questão, por exemplo, das câmeras, que hoje eles ganharam uma PPP de iluminação pública para a Smart Cities. Então, eles vão colocar nos postes, não sei se são 10 mil, não sei o número correto, mas são muitas câmeras para conseguir fazer esse monitoramento a partir do CORD. Eles conseguem, por exemplo, monitorar todas as questões relacionadas à resiliência. Então, no Rio de Janeiro tem muita questão de desabamento, de chuvas, etc. Eles conseguem monitorar lá e conseguem antecipar o problema para que consiga tirar as pessoas de locais de risco. Ou quando, por exemplo, tem alguns problemas de segurança, o Rio de Janeiro, infelizmente, ainda sofre muito com isso. E aí, a gente está falando de um eixo de tecnologia, tecnologia sendo utilizada para monitoramento da cidade, e que aí eu posso falar de cidades digitais, uma cidade inteligente utilizando a tecnologia, basicamente. Ah, faz sentido. Então, você usa um dos pontos, né? Que seria a tecnologia para você meio que integrar essa inteligência que a cidade está se predispondo a ter. Exatamente. Ou serviços também, né? Sim. Eu falei de uma parte que é o monitoramento que é o CORD. Mas serviços digitais, né? Então, você tem hoje várias cidades que... O CNH digital faz sentido? Exatamente. O CNH digital, marcação de consulta no SUS, hoje você já consegue fazer por um... Poupa-tempo. O poupa-tempo. Tudo isso é serviço para o cidadão através da tecnologia. Isso. Então, entra um pouco nesse conceito de cidades digitais. Mas aí, a gente está falando de tecnologia pura e simples sendo utilizada ali para a cidade. O conceito de cidade inteligente é um conceito mais amplo onde a digitalização entra nisso, certo? Ele faz parte de uma guarda-chuva, digamos assim. A digitalização entra nesse eixo de tecnologia. Tá. Desses 11 pontos que você comentou. Desses 11 pontos. Tá. Legal. Claramente, Eric, a tecnologia, ela, dentro do conceito de cidades inteligentes, ela é... Realmente, ela tem um papel de protagonista, né? Ela é... Quando você avalia cada um dos eixos, dentro de cidades inteligentes, você vai pensar na tecnologia para a saúde, na tecnologia para o desenvolvimento econômico, na tecnologia para a governança, mas não é somente a tecnologia. Então, acho que esse é o ponto mais importante a gente colocar... Total. ...com relação ao desenvolvimento das cidades. Mas a tecnologia... Isso faz uma diferença total. É. É. É carro-chefe aqui. Às vezes, a gente coloca de uma forma, cidades inteligentes, smart cities, né? Isso já conota uma coisa mais tecnológica, né? Querendo ou não, o próprio nome já traz isso, né? Mas hoje, levando-se em consideração agora no eixo de tecnologia, quais seriam os principais desafios para a implementação de tecnologia na cidade? A gente estava comentando um ponto importante, que era iniciar pela digitalização de processos. Sim. Para depois você conseguir oferecer para a população um serviço digital importante ou interessante, ou minimamente funcional. É. No Brasil, a gente pode dizer se você quer ver o copo meio cheio ou meio vazio. É. Se você quiser ver o meio vazio, você vai dizer, puxa, é muito complicado. Estão ferrados. Estão ferrados. Mas se a gente quiser ver o copo meio cheio, que eu gosto mais, é a gente dizer que a gente tem muita oportunidade. Tem oportunidade. Sim. Por quê? Porque muitas cidades ainda, nós estamos falando de um país que tem mais de 5 mil municípios, é muita coisa. De regiões, né? A gente está aqui em São Paulo. Continental, praticamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Norte, Nordeste, a gente está falando de cidades que ainda estão trabalhando conceitos muito básicos, né? Em desenvolvimento. E quando a gente fala dessa questão da digitalização das cidades inteligentes, a utilização da tecnologia, a oportunidade que a gente tem, essas cidades que ainda estão se iniciando nisso, o que elas precisam? Normalmente, elas precisam de um conjuntinho de coisas, mas passam um pouquinho por capacitação, um pouquinho por acesso. Porque as grandes empresas, ou mesmo as médias, elas miram nas cidades que medem grande, porque tem escala. Uma maior parte das cidades brasileiras são pequenas e têm dificuldade, inclusive, de saber o que ela tem que fazer. Então, como é que eu digitalizo? Como é que eu trago essa informação para um app? Como é que eu organizo essa informação, né? Dos cidadãos aqui da cidade, disponibilizo isso. Como é que eu trabalho a questão de proteção de dados? Uma coisa básica. E ele ali tem dificuldade. Como é que eu protejo esses dados? De forma que ninguém tenha acesso a essa informação e todo mundo consiga acessar os dados das pessoas que vão disponibilizar aqui para a cidade. Isso tudo é muito básico, isso tudo é muito fácil, mas ainda tem cidades que estão nesse estágio. Então, isso é uma oportunidade. E passa por capacitação e acesso à informação. A evolução disso é, passei desse estágio inicial, em que eu uso a tecnologia para gerar o mínimo de eficiência, e aí eu começo a entender que eu posso dar um passo adiante, usar tecnologia para melhorar processos, usar tecnologia para disponibilizar para o cidadão. Aí vem um outro desafio. Na pandemia, eu não sei se você deve ter acompanhado claramente, que muitas pessoas não tiveram acesso à educação, etc., porque não tinham internet. Então, a gente também tem esse outro problema. Quando a cidade quer dar acesso para as pessoas através da tecnologia, para marcar um exame, como a gente comentou, para acesso para a CNH e outras coisas básicas que ela pode fazer pela internet, a gente tem um problema. Primeiro é que algumas pessoas têm esse analfabetismo digital. Segundo é que não têm um aparelho possível de se utilizar. E terceiro, é acesso à internet. Então, olha quanto desafio, quantas oportunidades a gente tem de desenvolvimento. Desde prover essas cidades de tecnologia, de internet, de fibra para poder ter acesso, até a cidade conseguir desenvolver essas tecnologias e disponibilizar para o cidadão. Essas são muitas coisas. Você vê que são várias coisas que são sobrepostas, mas todas são bem importantes. É, e é um copo... Não sei nem se está meio cheio. Talvez esteja um pouco antes. Porque, talvez por estar em São Paulo, a gente já começa a perceber algumas coisas no âmbito tecnológico. a gente já vê, pelo menos, algumas iniciativas digitais acontecendo, como, por exemplo, eles vão começar a colocar aqueles... Os... Quando você passa lá nas rodovias, me fugiu o nome da cabeça, que você paga, meu Deus do céu. Pedágio? Pedágio. Meu caso? Cara, eu estou ficando velho. Pedágio. Mas já existe uma iniciativa desse tipo, onde você passa por baixo... Inclusive, acho que na Ayrton Senna já tem alguma coisa assim. Sim. Tem algumas flechas verdes. Falei, cara, o que são essas flechas verdes? Mas um amigo meu comentou que já estão fazendo esses pedágios onde ele automaticamente já debita, porque você vai ter aquela tag e já automaticamente debita. Então, a gente já percebe, pelo menos em algumas cidades, nós aqui conseguimos enxergar um pouco melhor isso, né? Eu fico imaginando que você acabou de falar em termos de cidades menores, onde fica mais difícil. Mas também se depende, também, de ter um gestor público bem capaz, né? Um cara com muito boa vontade e não só ele com boa vontade, toda uma equipe com boa vontade para que isso seja dado continuidade. Porque, muitas vezes, eles começam... Isso é inteligente, né? Olhar de uma forma mais inteligente a população e o que realmente a gente quer. Onde, muitas vezes, isso não é feito. Muitas vezes, a gente percebe que são situações muito pontuais e de vontade estratégica do próprio gestor público, né? É, eu... Às vezes, para ele mesmo. Eu tenho, assim, nesses quase dez anos trabalhando com o setor público, o que eu tenho para dizer é que existe muita boa vontade de muitos gestores, de muita gente que trabalha no setor público, apesar da gente ter uma visão dos políticos que são mais partidários de um jeito meio pejorativo. Mas existe muita gente bacana trabalhando no setor público e querendo fazer acontecer. O que falta, Eric, é que é realmente acesso à informação. Vou te dar um exemplo. A gente tem um selo que é gratuito, né? Boa parte do que a gente faz é dar acesso à informação de forma gratuita para o desenvolvimento desse setor. E esse selo, a gente analisa as cidades em cinco dimensões e uma autodeclaradas e uma em que a gente avalia a posição dessa cidade no ranking. Nós tivemos, na última edição, mais de 70 cidades participando. E aí você recebe lá prefeitos e secretários de cidades pequenas e médias do Brasil que estão querendo muito saber como fazer. Como que eu faço? Como que eu melhoro? O que eu tenho que medir? Porque a gente também tem uma questão de recursos. Então, as pessoas, às vezes, não têm a capacitação necessária, a informação necessária para desenvolver bons projetos. Mas a gente tem bastante gente que quer fazer coisas bacanas e a gente está tentando ajudar essas pessoas que querem fazer coisas bacanas. Então, a gente entende também que é uma questão de dividir essa informação num ambiente de colaboração e que cidades que conseguiram avançar um pouco mais conseguem inspirar e ajudar as que querem fazer o mesmo percurso. Então, acho que esse é o nosso papel. Você falou um ponto fundamental. A gente instalou alguns projetos de cerco digital. Se a gente for ver, está dentro desse eixo de tecnologia da cidade também de segurança. É super importante. E a gente já percebe. A Tibaia já tem isso. A Tibaia é uma cidade bastante violenta e pela instalação do cerco digital eles conseguiram diminuir bastante os índices de roubo e até de homicídios. Porque fica mais... Em cidades menores, o cerco digital faz todo sentido. Você consegue fechar os pontos de entrada da cidade, de saída e fica fácil de você identificar. Implantamos um projeto em Lorena e Guaratinguetá que vai nessa mesma linha e estamos implementando outros. Mas é o que você falou. Existe gente muito bem com muito boa vontade para realmente fazer com que a cidade melhore. E o ponto fundamental, acho que um dos pontos fundamentais é a segurança. Mas você acha que, por exemplo, essa parceria público e privada dentro desse contexto de cidade inteligente, ele é importante? Como é que o privado pode ajudar no público para que isso melhore? Vamos trazer aqui um exemplo bem prático que a gente já traz a questão da segurança, da parceria público-privada, como isso funciona para o setor privado e como isso funciona para o cidadão. Então, vamos trazer aqui, por exemplo, um projeto de Smart City de iluminação pública como a PPP. Dentro de grandes projetos de cidades entre público e privado, tem alguns projetos que evoluíram bastante. Então, as parcerias público-privadas de PPPs, que nada mais é que um consórcio é para explicar porque nem todo mundo sabe. Então, a empresa privada, o público concede por normalmente 20, 30 anos e o privado explora ali aquela concessão que o público faz. E no caso de iluminação pública para a Smart Cities, a gente tem, primeiro, o privado melhora muito a eficiência. Por quê? Porque ele consegue resolver um problema que o público demora muito. O público, para ele trocar uma lâmpada que queimou, ele tem que ir lá achar uma fornecedora. Três semanas com a rua escura e o que acontece? Aquela rua, se é num bairro mais, numa rua que é mais, que não é tão movimentada, as pessoas que moram ali vão estar sujeitas a correr alguns perigos porque pode ser assaltado, assassinado e diversas outras coisas. Quando eu tenho uma PPP de iluminação pública e que eu tenho privado ali, ele tem que trocar aquilo muito rapidamente. Eu faço a troca para LED, que hoje é muito mais sustentável. Eu consigo levar para essa PPP, que é a discussão que a gente tem aí de Smart Cities, eu já trago uma série de tecnologias em que o gestor público já consegue colocar nesses postes a segurança, as câmeras de segurança. Então, eu já tenho ali dentro dessa, da concepção desse projeto isso. Eu consigo colocar Wi-Fi, eu consigo colocar monitoramento de estacionamento. Então, eu consigo trazer eficiência e melhores recursos públicos e eu consigo trazer para a pessoa, para o cidadão, uma melhoria ali na qualidade do serviço que eu estou levando para ele. A parte de segurança é incrível. Quando a gente fala de câmeras de segurança, como você citou o cerco, quando você olha os números de quem implementa esse tipo de gestão, não só da câmara, mas de um centro de comando e controle integrado com a polícia municipal, com a polícia militar, etc., a resposta é imediata a um problema que está acontecendo. Se você não tem, você, obviamente, não consegue responder da mesma forma e na mesma velocidade. Você diminui o número de efetivo. Então, se eu tenho um X de pessoas para cuidar de polícia e de monitoramento, etc., com esse centro integrado, eu diminuo bastante o número de efetivo. Entende que é eficiente, porque o poder público diminui o custo dele, para a pessoa que está recebendo esse serviço, ela está mais segura, ela está numa lua mais iluminada, que é inteligente, porque ela diminui ou aumenta a intensidade. Se a pessoa chega, tem a movimentação, ela deixa muito clara a rua. Então, não tem que deixar a rua clara o tempo todo, porque eu estou gastando energia, mas se tem uma pessoa, eu quero deixar bem clara e eu quero que a câmera mostre se ela está correndo algum perigo ou não. Então, no final, a gente consegue fazer uma relação de ganha-ganha para todo mundo. Ganha o privado, que vai ganhar, vai ter recurso, vai ter garantido ali o lucro, terminado no contrato. Ganha o público, porque apesar do privado estar recebendo esse dinheiro, ele está aumentando a eficiência, ele está diminuindo vários outros custos e ganha o cidadão, que está ganhando em segurança, está ganhando em serviço, etc. Então, acho que esse é um exemplo que eu quis trazer aqui, bem prático, para entender como a relação ganha-ganha do privado e do público quando se tem projetos bem estruturados. E eu acho que tem uma situação importante, porque o privado, em muitas situações, acho que essa situação também de trocar experiências. O privado tem normalmente um corpo técnico, não que o público não tenha, mas essa troca de experiências para você saber o que tem novo em termos de tecnologia também é importante. Por isso que eu acho que eventos sobre smart cities são super importantes. Sim. E isso precisa crescer cada vez mais, porque é um mercado, como você falou, a oportunidade é gigantesca para ambos os lados e, no final das contas, quem vai se beneficiar é a população. Se a gente for pegar no Brasil, quais são as cidades que você tem como mais inteligentes? É, no ranking, e por isso que a gente criou o selo, para ter uma alternativa para as cidades menores, é natural que as cidades maiores sempre e da região sul e sudeste se destacam por um motivo muito simples. Tem mais recursos, investe mais em diferentes frentes. Então, para exemplificar, no ranking, vem disputando ali São Paulo, que vem ganhando em primeiro lugar, Curitiba, às vezes, disputa, Florianópolis já ficou em primeiro lugar também. Mas quando a gente olha num recorte, porque a gente faz também por região, por recorte de população ou por eixo temático, Nordeste, Norte nem entra. Se a gente tem nas 50 primeiras, Nordeste, a gente vê algumas cidades como Recife, Salvador, Fortaleza, investindo em algumas frentes, mas muita dificuldade em diversas outras. Então, o Brasil ainda tem muito o que se desenvolver. Então, só para você ter uma ideia, São Paulo, Curitiba, que ficou em primeiro lugar em 2022 no ranking, a gente tem uma pontuação máxima e ela não chega nem na metade da pontuação máxima. Olha só. Significa que Curitiba é mais inteligente? Não. Ela está próxima, ela é a primeira mais próxima da pontuação máxima. Então, a gente tem muito por fazer ainda. É complicado, porque se a gente for ver no âmbito de cidade inteligente e entrando na parte de tecnologia porque é uma coisa tão... faz parte de um dos eixos, não é fácil transformar uma cidade em uma cidade inteligente. Definitivamente não é fácil. Então, existe um desafio de todos os pontos. você citou vários. Eu acho que principalmente a população que ainda... E é interessante, a gente discute alguns pontos que ainda... Eu acho a inteligência de uma cidade e a modernização dela um ponto tão importante. A gente fica discutindo coisas, às vezes, muito pequenas. Enquanto a gente poderia estar lá em cima discutindo coisas importantes como essa. Você transformar uma cidade em uma cidade inteligente porque isso, no final das contas, vai me favorecer como... como povo, como população ali daquela cidade. Porque minimamente o que eu já tenho contato... Poxa... Hoje você já consegue saber, antigamente você não sabia, mas minimamente quando você vai pegar um ônibus, você consegue saber para o GPS onde esse ônibus está. Então, fica mais fácil saber inclusive em que momento que esse ônibus vai passar num ponto aqui em São Paulo. Então, trem é a mesma coisa. Então, tem várias coisas que isso favorece e cada vez outra coisa, zona azul. Aqui em São Paulo você já tem aplicativo que antigamente não, você tem que ir lá comprar um talãozinho. Você falando em mobilidade, por exemplo, a nossa discussão hoje passa por um conceito que lá fora está um pouco mais avançado que é o MAS, que é a mobilidade como um serviço que a gente fala em integração de modal. Em que imagina que hoje você tem um aplicativo para pegar o Uber 99, você tem um Oasis para te mostrar o caminho, você tem como o Movit que mostra, por exemplo, para parte do ponto de ônibus. Agora, imagina você ter tudo isso integrado num só aplicativo, você diz, eu quero ir até o Rio de Janeiro. Eu quero ir para o Rio de Janeiro e mostra as rotas e as possibilidades de modais. Então, ele vai dizer, você quer ir como? Econômico, você pode ir de carona, você pode ir de bicicleta elétrica num determinado ponto, você pode ir de ônibus, você pode ir de jato executivo num fretado, num jato executivo que eles agora vendem já, é possível fazer isso no Brasil, antigamente não era, mas a NAC já liberou, e comprar um assento num avião fretado. Você tem uma integração de todos os modais. Exatamente. A discussão agora é a gente integrar a modal, ter um sistema de pagamento único e que o cidadão escolha se ele quer ir no transporte público, se ele quer alugar um carro compartilhado, se ele quer fazer três, quatro trechos usando modais diferentes, quanto custa, quanto tempo vai levar esse percurso, e ele simplesmente escolhe, ele é livre para escolher. Essa discussão que a gente está trazendo agora e já existe alguma integração. Então, o metrô já começa a integrar um pouco com bicicleta, ali na ponta, começa a integrar com aplicativos, e a ideia é que a gente consiga avançar para esse tipo, e a tecnologia ela possibilita isso. Então, você consegue integrar tudo isso a partir de uma discussão de pagamento. Você citou, por exemplo, a história do pedágio hoje livre, inclusive a gente vai fazer um prêmio de PPP e a empresa que implementou isso, que foi a CCR, que tem a concessão da rodovia. Ela ficou muitos anos para conseguir viabilizar isso junto com a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para que se tenha essa tecnologia hoje possível no Brasil. Então, quando você vai... Já devia ser antiga em outro lugar. Mais ou menos. A gente não é tão atrasada. Legal, boa. A gente não é tão atrasada. Bom saber. Não é. A gente não é. De conseguir viabilizar isso aqui, nessa rodovia, e daqui a pouco a gente vai ter isso daqui a alguns anos em todas. porque a tecnologia sim, ela demora para ser implementada, porque você tem uma série de regulações para se fazer, entender como é que funciona, etc. Quando você supera essa barreira, você já consegue fazer com que outras rodovias utilizem essa mesma tecnologia. Eu acho... Aí daria discussão para um outro podcast, no sentido de que a aplicação dessas tecnologias dentro de uma cidade inteligente, que é super importante, vai automaticamente culminar no corte de empregos. Se a gente for dar uma olhada agora nos hospedagens, se a gente olhar um pouco, talvez, para transporte público, cobradores, talvez não teria mais necessidade. A gente tem um cartãozinho que facilmente, até por detecção facial, você passaria. Então, tem várias tecnologias. A questão é que tecnologia, a gente já tem essa disponibilidade de tecnologia e já tem muita disponibilidade, inclusive. Só que isso culmina diretamente, às vezes, de novo, não quero entrar nesse bate-papo, mas culmina em algum momento na falta de emprego. É, a gente vai ter que fazer um podcast do futuro do emprego. Mas aí você vai olhar quantos programadores, quantas pessoas de tecnologia hoje no mundo precisam de formação para poder... Eu acho que as coisas, elas mudam. E a cidade inteligente precisa prever isso também. As coisas estão mudando o tempo todo. E, de fato, quando eu deixo de ter o pedágio e a pessoa que vai estar lá cobrando, eu vou ter, sei lá, 10, 20 pessoas por pedágio que vão deixar de trabalho ali, mas certamente eu estou abrindo várias vagas que precisam de formação. Então, uma cidade inteligente também precisa prever. Aí, no eixo da educação, só para trazer para o conceito de cidade inteligente, que hoje a gente tem uma educação mais ultrapassada, eu tenho educação básica, mas quando que a gente vai conseguir migrar e as cidades vão conseguir oferecer para os jovens cursos profissionalizantes, por exemplo, de tecnologia, para que ele não vai trabalhar no pedágio, mas ele vai trabalhar na empresa que está desenvolvendo essa tecnologia. Hoje a gente tem uma demanda de mão de obra que a gente não consegue encontrar de pessoas que entram nesse tipo de... E que precisa de uma formação específica e a gente não consegue dar. Desafio não falta. Mas desafios não faltam, com certeza. Depois eu vou te chamar para a gente bater um papo sobre isso, sobre o futuro do emprego, que eu acho que é uma boa conversa. Por exemplo, eu estou usando muito chat GPT, eu me assusto. Toda hora eu me assusto quando estou usando esse negócio. Chat GPT é uma inteligência artificial que você pode utilizar, você faz uma pergunta e ela te responde. Por exemplo, a pauta que eu fiz aqui, eu fiz um chat GPT. Eu simplesmente pedi para ele assim, vou fazer uma entrevista sobre cidades inteligentes, por favor, crie uma pauta. Me deu lá quatro, cinco, seis perguntas ótimas. Melhor do que as perguntas que eu faria. Sim. Então, para onde que a gente vai? Não sei. Difícil saber, né? Difícil saber. Eu vi outro dia um rapaz fazendo uma música, ele colocou cinco, seis elementos e tal, e o cara deu uma música que tinha, parecia... Enfim. Enfim. Essa é uma questão que a gente vai ter que lidar. Eu acho que o conceito de cidades inteligentes também traz um pouco desse desafio, porque a gente versa sobre isso, né? Exato. Sobre a mudança que a tecnologia traz e aí, infelizmente, a gente tem o lado bom, o que a gente traz de benefícios. Exato. Inevitavelmente, a gente vai ter também esse lado que, estamos vendo redes sociais, o impacto que isso tem na comunicação e na decisão das pessoas, a questão de que o emprego, para onde elas vão, mas acho que é. Tudo é uma questão da gente tentar entender para onde está indo e ir buscando a solução para poder acomodar. Tentar ser resiliente o suficiente para se entrar nesse caminho. Exato. Paula, adorei o bate-papo, acho que foi um dos melhores que a gente já teve e eu trouxe pessoas muito boas. Eu sempre adoro meus bate-papos, mas esse é interessante porque eu não conhecia esse contexto de cidades inteligentes, né? Para mim, era tudo a tecnologia, quando se fala tecnologia, mas não é. Então, eu aprendi bastante contigo. Obrigado por ter vindo. Eu tenho certeza que quem assistiu a gente até agora também teve oportunidade de aprender. Eu só tenho que te agradecer. Imagina, obrigada a você. Foi ótimo o bate-papo. Que bom, show de bola. Gente, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Acho que agora ficou mais claro do que se trata uma cidade digital e uma cidade inteligente. Se sim, dá uma curtida aí, ajuda a gente, compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal e vamos nessa. Obrigado e até o próximo. Valeu! Tchau! Tchau!